Cada vez mais somos pressionados pelo relógio. Os prazos são curtos e o número de atividades é sempre crescente. Os dias nas grandes cidades são marcados pela correria alucinada. Ter tempo virou artigo de luxo. São horas de trabalho, fora o trânsito. Eu perco uma hora e meia pra vir, uma hora e meia pra voltar, quando não tem muito trânsito. Uma hora e meia, duas horas de trânsito. Uma hora, duas horas e perde no trânsito. Você pode estar a caminho do trabalho, no ponto de ônibus ou descansando por alguns minutos. Mas mesmo sem tempo, sabia que é possível encontrar um grande amor nos lugares mais inusitados? Numa rodoviária tomando um café. A surpresa de um amor surgido em condições tão inusitadas inspira os desiludidos. Eu acho que essas coisas a gente não escolhe muito. Tudo é um motivo pra você conversar e conhecer alguém. Até situações complicadas ou inusitadas, como trânsito, por exemplo. Ou de repente um lugar onde está muita gente aguardando alguma situação. Eu acho que qualquer lugar é possível. Pesquisa realizada pelo psicólogo Ailton Amélio da Silva, especialista em relacionamentos amorosos, mostra que 5% dos casais surgem de encontros inusitados, como em uma fila, uma praça, uma livraria. Seja onde for ou com quem for, as pessoas, principalmente as mulheres, sempre esperam encontrar o príncipe encantado. Já aquelas que encontraram a tampa da panela servem de inspiração para os que ainda sonham com um par ideal. Não, não acredito muito em princesa, não. Eu tenho meu príncipe encantado. Toda panela tem sua tampa. Encontrei a minha tampa, a tampa da minha panela, encontrei, enfim, a minha cara metade, meu príncipe encantado. Ninguém é perfeito, então cada um tem uma pessoa que é a tampa da panela mesmo, é isso mesmo.